Beleza galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Cláudio Dias, isso você já sabe, sejam todos bem-vindos. O que você não sabe ainda é que estamos começando mais um episódio da minha série React com Cláudio Dias. Roda a vinheta! Bom galera, vamos para mais uma série de comentários. É o seguinte, quem me acompanha já sabe que eu pego, leio os comentários e reajo a eles. Desde você que chega e dá aquela bronca, deixa aquela crítica pesada, até você que chega para fortalecer com a gente no canal aí. E ó, falar em fortalecer, não esquece mano, dedo no like, vai lá, derrete no like mano, compartilha o vídeo mano, dá aquela força para nós, manda naqueles grupos de família que você nem entra, que você não conversa com ninguém, tá ligado? Aquele grupo que o Nelson fica mandando mensagem da Bíblia, piada sem graça, manda lá mano, manda lá, manda lá. Agora é o seguinte, vamos para o primeiro comentário, é do L Guerra. O L Guerra mano, ele usa aqui o símbolo do pica-pau, eu acho muito louco esses caras mano, que põe um desenho no, 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 mas vamos lá, vamos lá. Ó, o L Guerra, ele falou o seguinte, um tecladista dentro da igreja, além de valorizado, tem o reconhecimento do povo. Será? Agora, já o tecladista que ele toca na música secular, é praticamente invisível, pois por mais que ele crie o seu reconhecimento, é zero. Que pena. Cara, eu vou, já vou começar o seguinte, não concordo, não concordo, não concordo, sabe por que eu não concordo mano? Vou te falar por que eu não concordo. Porque valorização não tem a ver com o local que você está. Valorização tem a ver com o seu posicionamento, mano. Se você for um cara que desenvolve um trabalho sério, bom, e você se posiciona de uma forma que as pessoas sejam obrigadas a te respeitar, você vai ser valorizado independente do ambiente que você está. Se você for para a igreja, mas você não tiver uma postura de um bom profissional, ou de uma pessoa agradável, as pessoas não vão te valorizar. Então, valorização, eu acho que tem mais a ver com o seu posicionamento e não com o ambiente que você está. Vamos seguindo aqui, o segundo comentário é do Clayton Silva. Mano, muito lindo, parceiro, bacana demais. Você que é o responsável pelos arranjos, eu sempre vejo e curto muito os seus vídeos, só tem fera aí. Clayton, sim, eu sou o responsável pelos arranjos lá na Assembleia de Deus Novo Tempo, mas é bom salientar que eu tenho uma banda incrível. Um forte abraço aí, Felipe Martins, Gisele Oliveira, Rael, Lucas Alves, são os escudeiros fiéis que estão lá comigo. Essa galera soma demais. Então, muitas vezes, eles trazem coisas muito legais para acrescentar, o Lucas principalmente, enfim, todos eles têm sempre uma participação muito legal lá na construção da música lá na igreja, tá? Vamos seguindo agora, vamos aqui para o William Luan. O William Luan, ele comentou, se não fosse os comerciais no meio do louvor, estaria perfeito. Mano, quem nunca falou isso? Quem nunca falou? Mano, esse... Tá chato esse negócio de comercial, né? Mas, gente, olha o seguinte, o canal dá trabalho, o canal dá trabalho, o comercial ajuda, ajuda a pagar os boletos, né, gente? Ajuda, ajuda. Mas, ó, é o seguinte, calma, calma, calma que a gente vai dar uma ponderada nisso aí também. Eu sei que comercial, bem no meio do louvor, quebra o clima, né, mano? Quebra o clima, ninguém gosta. Mas tem paciência com a gente aí, mano. Fortalece que a gente não abandona não por causa de um comercial. É rapidinho, você olhou para o lado e já voltou, acabou o comercial. Vamos de novo agora com o Júnior Salma, que ele comenta o seguinte. Cara, você inspira os teclas. Observei que você responde todos, na maioria dos... Que você responde todos os comentários. Essência de unidade e conhecimento musical em uma só pessoa. Jesus te abençoe e contem... Mano, pô, que mensagem legal. Júnior, sempre com o nome para você, né, meu irmão? Como é que eu não vou responder uma mensagem de carinho dessa aí, mano? Como é que eu vou deixar a minha galera falando? Pô, vocês fortalecem comigo pra caramba. Não tem como eu não responder os comentários, então eu faço questão. Lógico, lógico, não dá para responder tudo. Às vezes, né, a correria do dia a dia, o feed vai, arrasta e a gente acaba não conseguindo responder todo mundo. Mas sempre que possível, a gente responde sim, porque você aí que está assistindo o meu vídeo merece a minha atenção. Então, vou responder sempre que eu puder, viu? Vamos seguindo? E agora vem aqui quem? O meu amigo Tom Lins Oficial. E ele comenta o seguinte. Ó, amigos, eu queria saber por que as pessoas perdem seu tempo vindo no vídeo e dando dislike. Meu, esse negócio de dislike é uma parada louca, né, mano? Você posta o vídeo assim, o vídeo tem 20 minutos. Aí você postou o vídeo faz um minuto e já dá dislike. Aí você fala, mano, o cara nem viu o que é e já deu um dislike, velho. Que parada é essa, velho? Só, ó, só não assisti. Pô, só não assisti. Parabéns pelo ministério de vocês, meus irmãos. Vocês são maravilhosos. Não, essa parada dos dislike é muito louca. Mas, ó, eu tenho uma teoria para isso. Eu acho que tem uma certa hora que você já alcança uma audiência que incomoda as pessoas. E graças a Deus, não pelo meu mérito, mas porque Deus é bom, as pessoas têm assistido o nosso trabalho e pra gente é sempre uma alegria ter essa galera fiel. Mas, todo lugar de destaque provoca inveja. Ó, pega um código aí que eu vou te passar aqui, ó. Se você tem alguma habilidade, se você tem alguma habilidade, você vai ser colocado num lugar de destaque. Quem está num lugar de destaque vai ter inveja, porque destaque causa inveja. Não se preocupe com isso. Faz parte da caminhada. Se você montar o seu canal, você também vai ter dislike, mas isso não é motivo pra gente parar e pra gente deixar de fazer o que a gente tem como missão, que é levar a nossa música e gerar transformação pras pessoas. Vamos seguir, Tom Lins? Um forte abraço pra você. Vamos seguir aqui. Agora vem aqui o meu amigo Juninho Luciano. Um pause aqui pra mim beber água, que eu falo muito rápido. É, a garganta vai ficando seca. Ó, aproveitando aqui, Torre Estilos, né? Um copinho oficial da Torre Estilos que eu uso. Mas hoje, mas hoje, mas hoje. Ó, vocês repararam? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Dá, mano, mano, dá uma olhada aqui. Será que o meu câmera vai ser capaz de... Não sei se essa câmera vai... Eu não sei, eu não sei. Será que ele consegue, mano? Ó, será, será? Equipe, será que vai chegar? Será? Será? Agora é o teste pra ver se essa equipe vai chegar mesmo. Bom, ó, é o seguinte. Pra quem tá olhando aí, esse boné maravilhoso é o boné da Seven More, mano. A galera que me apoia, né? Que fortalece comigo. Que me veste, né? Eu uso aí essas roupas maravilhosas que a Seven More. Um forte abraço pro meu irmão Everton da Seven More. E você que não sabe, vou deixar o link na descrição desse vídeo aí. Pra você que gosta de se vestir bem, com aquele look maneiro, Seven More. O Juninho Luciano, ele diz o seguinte. Indiquei o canal para o meu primo, que está começando agora. Ele ficou todo bobo que você curtiu o comentário dele. Que Deus abençoe, irmão. Sejamos luz. Ó, isso é muito legal, né, mano? Ó, essa força é que faz o canal girar, mano. Quando você para pra pegar aí o link do vídeo e mandar pro seu primo, mandar pro seu irmão, mandar pro seu tio. Por quê? Porque isso gera visualização. Visualização dá aquele gás. A gente fala, mano, se a galera tá visualizando, a galera tá curtindo. Então, vamos fazer mais. Semana passada, até a galera do React reclamou. Falou, Cláudio, tá postando pouco vídeo. Posta mais vídeo. Gente, pra postar mais vídeo, vocês precisam acreditar mais e me ajudar nessa força aí, nessa corrente do bem. Pra gente seguir fazendo conteúdo. Juninho, obrigado pela indicação. Um forte abraço pro seu primo. Uma pena você não ter colocado o nome do seu primo pra eu poder mandar um abraço pra ele aí também, viu? Mas, vamos seguindo aqui. Agora, quem vem? O irmão Ismael Bezerra. O Ismael Bezerra, ele comentou aqui, ó. Glauber. Auber. Errou! Mano, Glauber, irmão, Glauber. Glauber. O Glaubão. É o seguinte, mano. Agora eu vou deixar o seu ambiente. A rapaziada do estúdio aqui vai participar do React também, viu? Então, você já acostume aí, cara, rapaz, se você ouvir a galera dando risada aí, tamo todo mundo em casa aqui, a gente faz o que a gente quiser. Graças a Deus, a gente paga as continhas direitinho. Então, a gente pode rir se a gente quiser. Agora é o seguinte. Ismael Bezerra, ele diz o seguinte. Glauber, eu percebi que seu suporte balança um pouco. Atrapalha? Vale a pena pagar um pouquinho mais pelo Stay Torre ou Stay Piano? Mano, assim, lá balança um pouco por causa do chão, cara. O chão lá é irregular, mano. Então, dá essa... Qualquer lugar que você tiver com estante, que o chão às vezes estiver muito irregular, como eu uso dois teclados, às vezes três e tal, os teclados são pesados, acabam balançando um pouco, mas não é culpa da estante não. Agora, você me fez uma pergunta. Vale a pena pagar um pouco mais numa estante mais cara? Sim, vale a pena. Mano, todo investimento em equipamento vale a pena. Se você é um cara que tem um teclado e você tem condição de fazer o upgrade, faça o upgrade. Se você tem um celular que você usa para trabalhar, para filmar o seu vídeo, o seu conteúdo e você pode fazer o upgrade, faça o upgrade. O upgrade é sempre bem-vindo. Então, se você puder trocar a estante, troca a estante para uma estante melhor. Tá bom? Então, valeu Ismael Bezerra. Vamos seguindo aqui. Agora tem um recado. Dá uma olhada aí. É grande, é grande, é grande, é grande, é grande, grande, grande. Escreveu. Mas eu vou ler, mano. Eu vou ler porque hoje eu ainda li poucas críticas. Vamos ler uma crítica aqui do Maurício Stec. Ele diz aqui. Na música sacra, Deus era exaltado através dos louvores. Na música gospel, o instrumento deixa de ser... Na música gospel, o instrumentista deixa de ser apenas instrumento vivo para ser ele a estrela. Não, agora vamos seguindo. Ele segue aqui, ó. Na bíblia do instrumentista gospel está escrito assim. Olha aí, mano. O cara já falou que tem uma bíblia do instrumentista gospel. Você que está aí de casa. Não, me responde o seguinte. Você conhece a bíblia do instrumentista gospel? Eu nunca vi, mano. Eu nunca vi. Mas já que o cara falou que tem, vou ler aqui para vocês o que está escrito na bíblia do instrumentista gospel. Convém que o tecladista, o baixista e etc. apareça e vire uma estrela. E que ele, Deus, desapareça. O que era para ser pano de fundo virou a cena principal. Que possamos voltar ao nosso lugar. Lugar onde a cabeça baixa por causa da sua glória. Dizemos, sem cessar, santo, santo, santo. Olha, santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Que era, que é, que é de vir. Apocalipse 4, 8. Eu ser elogiado porque eu fiz umas firulas no instrumento tocando uma música. Se não é para Deus, realmente é o fim. Dar o melhor não é ser o melhor. Cara, é aquele, é aquele, é aquela, aquilo que eu sempre falo. Quem tem boca fala o que quer, né? Eu não sei qual o local de fala dessas pessoas, geralmente, que às vezes dizem essas coisas. Estão dizendo exatamente para mim ou de uma forma geral. Mas a gente respeita a opinião. É o que eu sempre, eu sempre prego uma coisa aqui no meu canal. Eu não concordo com tudo, mas eu escuto tudo. Todas as críticas, elas devem ser, no mínimo, ouvidas. Por quê? Porque do mesmo jeito que tem crítica que não vai construir nada para você, não vai te agregar absolutamente nada. Tem críticas que são construtivas. Que vão fazer você melhorar sua performance, melhorar você como pessoa, melhorar você como amigo, melhorar você como cristão, melhorar você como profissional. Então, saiba fazer o filtro daquilo que te serve e daquilo que não te serve. O que não te serve, você ouve, coloca de lado. O que te servir, você pega, absorve, melhora, acerta e segue. Forte abraço para você que deixou a crítica aí, Maurícios. E vamos seguindo de mais gente reagindo aqui, ó. Giovanni Fernandes. Qual a interface de áudio você está usando para gravar os vídeos? Mano, essa pergunta da gravação dos vídeos é uma pergunta muito recorrente aqui no canal. Todo mundo às vezes fala, mano, você tirou um baita som e tal. Como é que você faz para gravar os vídeos, para gravar os vídeos, para gravar os vídeos, o que você usa, o que você usa? Cara, eu uso... Cara, eu poderia mostrar, mas eu vou fazer um comercial. Não, eu devo fazer esse comercial. Acho que não, não vou, não vou. Não, 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 não. Roland, não vou. Vou falar o seu nome, viu, Roland. Mas não vou fazer seu comercial. Mas vou fazer, vou fazer. Vou fazer em respeito ao Giovanni. Giovanni, eu uso o Go Mix. Roland Go Mix. Era essa parada. Não vou mostrar. Também não vou mostrar, que é demais, né? Mas é o seguinte. É como se adiantasse alguma coisa. Como se ela não tivesse internet para digitar lá, né? Roland Go Mix. Não adianta nada, né? Já fiz o comercial. Roland, pague meu dinheiro. Mande meu, 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 minha ajuda de custo aí. Fiz o comercial de graça aí. Giovanni, eu uso o Roland Go Mix, irmão. Manda o sinal para o seu instrumento. Vai vir bonitinho. Depois você dá aquela sincada de áudio e vídeo lá. Aliás, não. O Go Mix tem uma vantagem. Você já grava áudio e vídeo sincada, mano. Então você vai colocar o seu celular já captando. E ele já sai com o áudio pronto para você já postar a coisa toda. É maravilhoso, mano. Vou falar. O que é bom tem que falar. Esse Go Mix tem me ajudado bastante. Roland não me dá nada. Não custa nada também falar. Bom, vamos seguir. Tem mais gente, tem mais gente, tem mais gente. Ó, Renan Marins comentou. Ó, mais, mais, mais aqui, ó. Mais, mais, mais comentários sobre a aparência, né? Que é uma coisa que bomba aqui no canal, viu, gente? O pessoal fala muito sobre aparência, né? O pessoal liga bastante para essa cor de jeito que você está vestido. Você usa brinco, você usa boné, você usa corrente, você não usa nada. Você corta o cabelo, você deixa a barba. O pessoal se apega a essas coisas. Eu não sei por quê. Mas isso, ainda em 2020, é algo relevante. Não sei por quê. Não me pergunte por quê. Mas a galera ainda liga muito para isso. O Renan Marins, ele diz aí. Sobre o brinco, eu particularmente acho que não deveria usar. Acho que o Glauber... Mano, que isso, Jesus, me ajuda, gente, Glauber. Gente, mano, dá uma olhada aqui, ó. Olha no meu canal. O que que tá escrito aqui, ó? Tá com C ou tá com G? Gente, é C, gente. Glauber, Glauber, me ajuda, eu vou fazer uma campanha. Não é... No próximo vídeo, eu vou tentar mandar eu fazer uma camiseta, mano. Eu vou falar com a produção. Vou falar com a produção. Não é Glauber, é Glauber. Glauber, no próximo React, eu vou tentar fazer a camiseta. Não é Glauber, é Glauber. Vamos ver se vai dar certo. Ó, eu até me perdi aqui, mas vamos seguir. Sobre o brinco, eu acho que ele não deve usar. Acho que o Glauber é um super saiyajin de brinco. É super saiyajin de brinco. O Goku Vedita. Mano, olha os caras voando aqui, o Goku Vedita. É mesmo, né, mano? Se eu fosse um super saiyajin, eu quero que você deixe aí no comentário Qual o... Mano, não vai me zoar não, velho. Não zoa não. Mano, mas eu nem assisti, velho, esse desenho. Todo mundo fala desse desenho. Eu sou mais velho, mano. Produção, como é o nome desse desenho mesmo? É o... Dragon Ball. Dragon Ball. Mano, eu não sou da época do... Mano, eu sou da época do Cavaleiro do Zodíaco, mano. Vocês vêm com Dragon Ball, pô. Mas, é... Eu assisti um pouquinho, assim, mas não acompanhei todo. É que o Dragon Ball é um sucesso, né, mano? Um sucesso mundial. Mas eu não assisti muito Dragon Ball, né? Eu assisti uns desenhos mais velhos. Mas, mano, por que eu tô falando de desenho? Vamos seguir, gente. Vamos seguir, vamos seguir. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ó, o João Lucas agora. Santos Cavalcante. João Lucas, como é que você tá, meu querido? Tudo bem com você? Forte abraço. Aí, João. O João, ele fala assim, ó. Eu chorei mesmo. Tô nem aí. João, é o seguinte, mano. Esse é o tipo de mensagem que eu quero ver aqui no canal, mano. Porque se o cara manda aqui, eu chorei mesmo, não tô nem aí. É sinal que a música chegou lá no coração do cara e bateu forte, mano. E o objetivo desse canal é isso. Ó, bati no peito, esse cara fica bravo quando eu bato no peito, porque eu faço um barulhão no microfone. Perdão, gente. Eu vou aprender. Uma hora eu aprendo. Eu aprendo. Tô aprendendo. Mas é o seguinte. O João fala essa parada, que é uma coisa que é o meu objetivo, assim, é um dos meus objetivos, né, pra quem faz música. Porque a nossa arte, ela tem que gerar algum tipo de transformação, né? A gente tem que proporcionar esse tipo de emoção, né? Então, quando alguém fala, eu chorei mesmo vendo um vídeo seu, talvez acho que é o maior presente que o músico ou qualquer pessoa que trabalha com arte pode ganhar, né? Uma pessoa que vê o seu vídeo e, através daquilo que ele está vendo e ouvindo, se emociona ao ponto de chorar e ao ponto de vir aqui no canal dizer, eu chorei mesmo, não tô nem aí. E, cara, eu só não choro aqui porque eu não tô com vontade, né? E se eu chorasse aqui, você ia perceber o que eu tô fingindo. Mas, assim, me emociona assim. Eu fico muito feliz. João Lucas Santos, Cavalcante. João Lucas Santos, Cavalcante. Tamo junto, meu Deus abençoe você. Obrigado por tudo, galera. Esse foi mais um React com Cláudio Berdias. Não esquece, não esquece, compartilha aí, manda pros grupos, manda pros amigos, fortalece essa parada. Tem uma galera só, nós estamos gravando agora de madrugada, mano, de madrugada. Tem uma galera aqui comigo trabalhando firme pra fazer o melhor pra vocês, a melhor luz. Tudo que a gente tem aqui, a gente tenta fazer com muito carinho, então eu conto com você. Obrigado pela sua audiência e te aguardo até o próximo Cláudio Berdias aí. Valeu! Cláudio Berdias aí.